Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Cakepedia. E no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer maçã do amor. Olha, eu vou dar uma dica super legal para suas maçãs do amor darem certo e também para elas não melarem. Elas aguentam até 5 dias embaladas em um saquinho de celofane. Então fica de olho porque essas dicas dessa maçã do amor estão imperdíveis. Mas antes de ensinar a fazer essas delícias, eu quero convidar você que está me assistindo aí para se inscrever aqui no canal. É só clicar no botão de se inscrever, do lado vai ter um sininho, clica nesse sininho porque só assim você fica por dentro de tudo e recebe todas as novidades aqui do canal. Quer aprender? Então vamos lá! Para fazer as maçãs do amor, nós vamos precisar de maçãs. Quanto menorzinha a maçã for, mais bonitinho fica. E escolha maçãs bem perfeitinhas, em um tamanzinho certinho, que fiquem em pézinha direitinho para ficar bem bonito. Essa receita dá para fazer 10 maçãs pequenas ou 8 maçãs grandes. Você que vai escolher. Então vamos precisar também de 500 gramas de açúcar cristal, 240 ml de água, o que dá uma xícara, 3 colheres de sopa de vinagre branco, pode ser qualquer vinagre, desde que seja branco, 100 gramas de glucose branca, corante em gel vermelho e palitos de picolé. A primeira coisa que você vai fazer é espetar o palito de picolé na maçã. Então as minhas maçãs já estão completamente lavadas, sequinhas, tem que estar bem sequinhas. Seca elas bem direitinho e sem o cabinho, você corta o cabinho. Agora é só espetar, é um pouco dura. Espeta até a metade, até sentir que o palito ficou bem preso. Assim. Em uma panela, de preferência com o fundo grosso, vamos adicionar o açúcar, a água e a glucose. O segredo dessa maçã do amor é a glucose e o vinagre branco. Vamos adicionar o vinagre agora. Não se preocupa que não vai ficar com cheiro forte de vinagre. Quando a gente levar a panela ao fogo, vai começar a ferver. E o cheirinho de vinagre vai evaporar todo. O vinagre, juntamente com a glucose, é que vai fazer a sua maçã do amor durar mais tempo. A glucose vai evitar que cristalize facilmente, que fique cheio de gruminho. E o vinagre branco vai fazer com que não mele. Então é indispensável colocar o vinagre branco na receita. Vamos dar uma leve mexidinha, só para dar uma misturadinha. Não mexa muito, para não sujar demais a lateral da panela. Vamos adicionar, então, o corante. Tem que ser uma boa quantidade de corante. Não se preocupa que não vai amargar. Para ficar bem vermelhinho, tem que ser uma quantidade boa. E vamos mexer. Mexe delicadamente. Agora, eu vou dar uma dica. Para não cristalizar a sua cauda, vamos limpar com um pincel molhado as paredes da panela. É só passar assim o pincel molhadinho. Agora, vamos levar a nossa panela em fogo médio. E não vamos mexer mais. Parou de mexer. É só aquela mexidinha no início, para certificar que tudo fique homogêneo. Mas não vamos mexer para não cristalizar essa cauda. Então, vamos deixar ela ferver assim, em fogo médio. Para a gente começar a fazer os testes. Agora que a nossa cauda já está fervendo, vamos começar a medir a temperatura. Está a 102 graus. Deixa eu mostrar aqui para vocês. 101, 102 graus. Vamos deixar ferver mais um pouco. Para chegar a 130 graus, a gente começar a fazer os testes. Já passa dos 120 graus. Vamos fazer o teste. É muito rápido. Tem que ficar de olho na cauda. Vamos pegar aqui mais um pouquinho dessa cauda. E vamos despejar aqui na água. Ainda está mole. Olha, ainda está mole. Tem que ficar mais tempo no forno. Vamos medir a temperatura da cauda de novo. Observe que até a textura da cauda, ela já mudou. Está mais grossinha. Super rápido. Então, já vamos medir a temperatura. Para passar aqui dos 155 graus. Já passou. Então, agora, a princípio, vai dar certo. Pega um pouco da cauda com cuidado. Vamos ver se vai dar uns estalinhos? Olha como já ferve quando cai na água. Vamos ver se quebra? Quebrou. Olha, está quebrando. Então, a nossa cauda já está pronta. Já podemos retirar a panela do fogo. Vamos deixar a nossa cauda parar de ferver. Porque assim, ela vai ficar mais lisinha. E agora, vamos pegar as nossas maçãs pelo cabinho. Toma um pouco a panela e vai passando a maçã. Deixa escorrer o excesso. Quando parar de pingar, você já pode colocar no tapete de silicone. Já pode colocar no tapete de silicone. Caso você não tenha um tapete de silicone. Você pode pegar uma forma. Untar levemente com óleo. E colocar as suas maçãzinhas tranquilamente. Para tirar do tapete. É super fácil, olha. Só tirar. Ela fica perfeitinha na parte de baixo. E olha. Sequinha. Pronta para embalar. E aí pessoal, gostaram dessa receita? Viu como é fácil? Eu, quando eu era criança, eu adorava maçã do amor. Chegava em uma feirinha na festa junina. Era a primeira coisa que eu pedia para minha mãe comprar para mim. Eu sempre gostei de maçã do amor. E achava que era um bicho de sete cabeças. Mas com esse vídeo, você já viu que é super fácil. Olha. E ficam deliciosas. É aquela maçã, sabe? Do amor. E quando você morde, ela derrete na boca. Não fica aqueles pedaços assim da cauda, né? Dura. Parece vidro, não. Ela fica bem legal mesmo. E olha. Você colocando o vinagre e a glucose. Elas duram até cinco dias embaladas em um saquinho de celofane. É só dar um laço ali bem bonito que elas ficam maravilhosas. E o rendimento dessa receita? Dá para fazer oito maçãs grandes e dez maçãs pequenas. Como a que eu fiz aqui. Eu fiz dez maçãs. E se você gostou dessa receita, já deixa o seu like. Se inscreva no canal e me siga nas redes sociais. No Instagram e no Facebook. Vejo você no próximo vídeo com mais uma receita deliciosa. Um super beijo no seu coração. E até a próxima. Bye! Visite o nosso site e me siga nas redes sociais. Eu recomendo este vídeo. Se inscreva no canal aqui e compre os nossos cursos. Um grande beijo e até mais!